A paz do Senhor, amém? Também cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor, amém? 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 Mas meu amor Toda a alma em as estrelas E ao mar os seus limites Eu venho, eu sinto, eu vou ser um O teu colo alto Não há ferro Não importa Que se feche em diante da tua voz Não há doenças Enfugas Que se feche em diante de nós Com a prevenção de Se acalmar Não há doenças Que se feche em diante da tua voz É só para a alma É mudar É tudo para os que me igreja É tudo para os que me igreja E se mexer diante da Tua paz Não há doenças, nem por paz E se mexer diante da Tua paz E a tempestade se acalmar Na tua fé que confiou E se abalhará, procurar Desculpa para os que Ele quer Não há ferramentos, nem por paz E se mexer diante da Tua paz E a tempestade se acalmar Na voz daquele que todo criou Essa palavra é cura E escudo para os que Ele crê Amém